O dia dos santos Cosme e Damião foi celebrado ontem pelos católicos, mas para as religiões afros, a festa é hoje. A loja é pequena, mas os santos de devoção tem espaço especial. Desde ontem, a imagem de São Cosme e Damião desceu do altar para ficar em local de mais destaque. Para os católicos, 26 de setembro foi o dia de celebrar e agradecer aos irmãos gêmeos, conhecidos por serem os padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Meu pai era um católico fervoroso e na cidade dele a festa de São Cosme e Damião era muito famosa na Itália, em Castelo de São Lourenço, e ele trouxe para cá essa paixão e essa fé, acho que antes de tudo a fé no santo. Cosme e Damião são santos cultuados não só pelos católicos, mas também pelas religiões de origem africana aqui no Brasil, como o candomblé e a umbanda. E para eles hoje, 27 de setembro, é o dia dos gêmeos, conhecidos como orixás e beijos, filhos de Xangô e Ansan. A tradição pede que se distribua doces entre as crianças, mas como não há nenhuma aqui por perto, eu vou celebrar comendo um canole aqui do Bixiga. Nesta época, Alexandre também costuma doar alguns doces italianos que produz diariamente, lembrando o que o pai fazia quando ele era pequeno. Mesmo não sendo uma festa tão grande aqui em São Paulo, como em outros estados, um gesto simpático sempre vai bem. Nós gostamos de doar doces e oferecer. A gente está aqui, as pessoas vêm comer e despertam aquela criança dentro dele, aquela bondade. Para adoçar e todo mundo ficar com os corações doces, hoje em dia é bom.